É porque, como eu tava falando, né, parece uma coisa muito desenho animado. Tu ouve e não acredita, mas foi suave, pelo menos pra mim. Vamos ver o que vai acontecer. Vai naquela esperança que vai dar tudo certo. E gostou da decisão? Ah, gostei. Na hora, filho. Veio pros Estados Unidos, é um bagulho... É uma experiência surreal. Tá querendo sempre. Pra quem é jovem também, a experiência de sair do lugar, né, de viajar, é quase que uma aventura, né? É, é uma aventura. Como é que é o seu nome mesmo? Diana. Diana, como é que foi pra você? Quanto você ficou sabendo? Pode puxar. Puxa isso, com a vontade. Quando sua mãe e seu pai falaram que estavam vindo pros Estados Unidos, como é que você se sentiu? Fiquei feliz. Ela tinha cinco aninhos quando veio pra cá. Tinha cinco aninhos? É. Quantos anos você tem hoje? Nove. Nove. E como é que foi pra você falar inglês, adaptação? Como é que foi isso? Ah, é escola. Na escola. Na escola você falou... Hoje você fala fluente? Não tanto em fluente. Porque você fala português em casa bastante, né? É, eu falo. Os amigos ao redor, quando você tá em casa, falam mais português. É. Você só fala inglês na escola? Sim. Bom. E aí E aí E aí Tchau.